Mano é lá, eu vou morrer se eu tentar ir lá Aqui, a chave abriu aqui Ah, tentar... Ah, então tu quer destruir a cruz, né ô satanito Nossa, tem um de capacete Toma! Sai! Acabou as balas! Corre! Tá bom, foi direto Tá tudo bem com esse cara, mano? É terror ou é comédia? Valeu, Duarte! Sou de Poço na Sul? Eu também, mano Tá mais pra comédia, hein, mano? Opa, legenda em português ajuda pra caramba, hein, mano PANICUM CORPORATION EBOLA 3 Que cara tá possuindo Não veio a notificação, meu? Gente, tô gravando isso em live na Twitch, tá? Pra quem não acompanhou Já vi que eu tenho um volumão, hein? Eu tô armado, hein? Eu tô armado, hein? Ok É eu Ok Tá, spawnei aqui Tá, o que que temos aqui já? Já temos itens aqui na frente, como é que eu pego isso? E O E pega os bagulho, né? Aqui é o quê? Tá Doze cápsulas de nove milímetros Eu vi que tem uma mortadela estirada no chão ali, mas No papel você pode ver letras Eu não consigo ver Em relevo, é possível É impossível de ler, tá? Entendi Tá legal, a gente começa numa sala bem interessante, né? Bem convidativa, digamos assim Fui operado nessa mesa Rapaz Operaram a fimose aqui, mano, hein? Tô bem, graças a Deus Quem poderia desenhar tanto horror? Informação detalhada Para se familiarizar com o Manual de Sobrevivência Abra o rediário clicando no U Lá você encontrará Na receita de criação de cartuchos misturas de sangue Bem como um guia para usar o cartão Boa sobrevivência do soldado U Ah, receita de craft de cartucho Cara, tem bastante cartucho aqui, hein? Eu vou usar bastante armas, então O que que temos aqui? Instrumento cirúrgico e alguns remédios Ok Que jogo é? Ebola 3 Vou falar toda vez assim Que é o jeito que o cara fala, mano Esse bicho tá vivo E tá com a faca na mão O cadáver está se decompondo A placa de identificação tem nome Agatha Miller E ela tá se mexendo Tá? Ela tá se mexendo Essa porra tá viva Olha lá Ó, o cara me deu a cal aqui Talvez a resposta esteja aqui O relógio mostra vinte e duas e sete Grande resposta, hein? Agora eu fui respondido Era isso que a gente precisava saber, mano Temos um lápis também É Faber Castell? Não, então é vagabundo Lápis O que mais que temos aqui? Preciso de uma chave Eu preciso sair daqui? Aqui dentro me parece que tá safe Que hora que era? Que hora que era? Merda Eu vi algum número Que eu deveria me lembrar Eu acho que eu vi Que hora era? Vinte e dois e sete É, não é vinte e dois e sete Boa noite para todos Boa noite, mano Esperamos que sim Salve, Thiago Esperamos que eu tenha uma boa noite Que eu não me cague perna abaixo Hoje, né? Opa, tem mais coisa aqui, cara Jogo novo, tá? O qual eu agradeço Foi os desenvolvedores que mandaram Pra gente tá Fazendo Conteúdo do game Amala as minhas Amala com as minhas roupas Beleza Amala? Eu não vou amala Eu já amo a senhora Blake Tá, calma Tem número em algum lugar nesse quarto Ah, tá bem claro pra mim Tem que somar todos esses pontinhos Que tá esses risquinhos aqui Que vai dar a senha Vão somando aí, gente Vão somando aí todos aí Depois vocês me dizem aí no chat Quanto que deu aí Somando todos esses pontinhos aí Toma aí pra mim Ah, Nicolai Não se esqueça de voltar o relógio no tempo Pera aí Não se esqueça de voltar o relógio O tempo no relógio está com pressa Em 4 horas e 27 minutos Eu tenho que voltar 4 horas e 27 minutos pra trás? Meu Deus É um puzzle Vai, o mundo vai acabar A É o fim, gente A bolsa de sangue aqui Temos a primeira O primeiro número B B nem é número Mas tudo bem B negativo Tá, calma Preciso voltar Mas como é que eu faço pra voltar o relógio, mano? Calma Uh, saquei É quantas horas? 4 horas e 27 1, 2, 3 Pera aí São 10? Vai ser 6 6 horas não Vão ser 5 horas 5 horas e quanto tempo que eu tenho que voltar? 27? 5 horas e 40 5 e 40 0, 5 e 40 0, 5 e 40 Se não for isso Eu fecho a live agora 17, 40? Na moral Pai joga, né? Não, pode falar Pai joga Ha, rapaz Eu zerei todos os Resident Evil da face da Terra Até os que não existem Até o 9 que nem saiu eu já zerei, mano Que porra foi essa, cara? Eu achei que eu não vou saber esse puzzle Eu sabia que era assim Só tinha que saber se era no relógio de 12 horas ou de 24, né? Senhora Esse cara tá precisando ver um clínico Há uma placa com o nome na boca do corpo Bom Eu quero ver? Eu não quero ver Foda-se pra mim quem é essa pessoa Meu Deus, mano, isso daqui é muito macabro, cara Bagulho de criança, olha os pés Uma hora tem pegada com tênis Outra hora não Meu Deus Que que é isso aqui, cara? Isso aqui era um quarto de hospital, cara Por favor, que porra é essa? Que coisa macabra, mano Eu peguei, meu Deus Feliz aniversário Querida filha Quando você sorri Minha alma canta e se enche de luz Ah, mano, não bota coisa de criança Por favor E quando você ri Meu coração se alegra e vive Fique bem Logo Tudo de bom pra você, querida Além de presente principal Eu encomendei outro palhaço pra você Ele logo virá Para a enfermaria Desculpe, querida Bárbara Mas não poderei voar até você Porque eu tenho uma reunião importante Tem um cu, mano Cu Passa por de reunião Vai ver tua filha Que tá no hospital Eu te amo Rapaz Ah, mano, aí me pega, velho Feliz aniversário, Bárbara Aí me pega, mano Aí o jogo perde a graça, mano Bem que não é pra ter graça, né? Um jogo de gente morta Morta, morrendo e... Vai caralho Ah, não vai começar igual o jogo que eu fiz aí Esses dias, né? Fica dando esse sustinho bosta aí, né? Meu Deus, senhor Tu vomitou? O corpo está se decompondo O nome da placa é Alexander Ross Blake, vai pegar a cagaça? Mano Eu já tô me preparando mentalmente Pro que pode vir a acontecer A porta está encravada Mano, vai numa podóloga Ela desencrava isso aí fácil Deixa eu ver Isso aqui, mano Com todo respeito Isso aqui parece um cuchupado, mano Pra fora Com todo respeito aí Não queria dizer nada, não Peguei Polvura Polvura roxa Era tudo menos polvura aquilo ali Meu Deus do céu, mano Eu acho que era uma boa eu sair por aqui mesmo Preciso de um martelo Não, não, vamos achar Eu arranco... Mano, se eu tô numa situação real Que tem um cara daquele jeito Essas pessoas mortas Sangue, tripa Coisa morta E tem essas madeiras Cara, eu arranco isso aqui no dente, irmão Eu não quero nem saber Martelo 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 é o rabo, irmão Arranca aquilo ali com a mão Não tem essa Porra, que cagaço O que o diabo está acontecendo aqui? Eu preciso sair daqui rápido Ah, o que? Não, não, para aí Pera aí Não pode vir bicho agora, mano Tá de sacanagem Eu não tenho arma Não tenho nada, né? Nossa, tu tava verde, mano Coitado, a placa de identificação só mostra Vladimir Mano, F Vladimir, gente Você que tá no YouTube F Vladimir no comentário O cara é calvo, mano Por isso que morreu Olha lá, ó Olha lá, ó É calvo Esse sou eu? Parece aquelas atuação de novela mexicana Ei, você O que você tá fazendo aqui? Cara, esses caras tentaram meter o Gus Friedman aí, né? Tentaram, né? O Giancarlo Esposito, né? Pô, eu vou dar nota 2 pra atuação desse velho, tá? Nota 2, olha... Olha aí Olha aí Ah, lá Rapaz que eu não vou arrebentar com aquele martelo agora Eu não clico nisso aqui, mas nem fudendo Não quero abrir essa porta Como é que eu pego o martelo? Eu quero equipar o martelo, meu Deus, mano Poxa, isso aí vai pra capa do meu vídeo Ai, caralho Caralho Que isso, mano? Ah, luz O que ele falou? Pera aí Usa o corpo como... Tá Eu tô mudando daqui? Não Precisa de uma chave Essa moça precisa de um band-aid, urgente, cara Não tem como interagir contigo Cara, eu não posso chegar ali E se eu... Tá, calma Claramente eu acho que não é pra eu ir ali agora Ainda tem o cidadão aqui, né? Puta, eu devia ter prestado atenção no que o velho lá O Giancarlo Exposito tava falando, mano Tá tudo muito escuro Alguém tem uma vela aí? Nossa senhora Eu tô marteludo, rapaz Toma Eu quero a cabeça daquele zumbi ali agora Ah, rapaz Agora que eu vou embora, zeramo 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 Alguém resgatou o anúncio e foi o Patrick Já passo, Patrick Esse bicho vai se botar em mim, né? Munição É um policial, cara Não era pra tu ter uma arma pra nós aí Ô, esse cara tá... Esse cara morreu, mas ele não morreu Ele parece que tá sentado ainda Alguém explica a morte Não faz isso comigo não, Jogo Pelo amor de Deus, não falta luz não Ah, eu consegui passar Esse jogo foi feito por uma pessoa só, mano Aí tu vê o problema mental que esse cara tem Esse cara tem muitos problemas mentais Olha o jogo que ele fez Aposto... Ah, mano Pelo amor de Deus Eu vou ter que trazer uma... Alguém tem o número de uma podóloga aí, por favor, mano? Tá tudo encravado as portas, mano Esses dias eu fui na podóloga, mano Tava com minha unha encravada e eu fui lá Resolvi Sempre vou... Ai, caralho Porra do cara aí Que foi isso, mano? Nossa, mas o que que aconteceu? O que que é isso aqui, cara? Isso é a tripa? Nossa, no peru do policial Tive que molestar um policial morto Regra clara Não querem ver, Ed? Nem sabe Exatamente Joguinho macabro Joguinho claramente do capiroto Porta tá encravada aí, ó, viu? Tem algum puzzle? Oh! Na moral Abre a porta aí, tio Tá com cara de que nem morde Nossa, precisa de quê? Cartão-chave Ah, calma A gente vai achar esse cartão-chave Algum dia Achei gasolina Olha lá Mais quatro gasolina O recipiente está vazio Eu peguei a gasolina na mão Tô andando assim, ó A gasolina aqui, ó Não posso deixar ela cair Porta está encravada Puta merda Salve, Isaac Salve, Eric Ah, eu tenho que achar os cartão Vamos subir lá Opa Opa Renan prumendou dois reais e cinquenta centavos Tira mais cinco prints Valeu Valeu, Renan Tirar mais cinco prints, mano Não, nós vamos tirar pelo menos uns cinquenta até o final da live Relaxa Não dá pra subir mais, mano Valeu Da... Pingo Bomb Obrigado pelos dez bits Precisa de um cartão funkeiro Mano, e agora? Como é que faz aqui? Alguém dá sub pra minha pessoa de presente, por favor Salve, Gabi Uma bomba aqui, velho Um explosivo não ativado está pendurado na parede Porra, eu voltei pra cá, mano Oh, o puzzle tá lá, hein É lá que eu tenho que resolver Não abra a porta Será que tem alguma coisa aí dentro? Sim ou com certeza? Não fume Porra, tudo tá me proibindo Ah, para aí Eu quero que eu me proibir de tudo Não pode fumar Não pode abrir a porta Não pode fazer nada Dá pra quebrar isso aqui também? Muito alto para saltar Ah, para! Irmão! Banco! Mesa! Cadeira! Bota aqui! Sobe! Vaza! Vai embora! Tá de brincadeira, mano Mas que porra é essa? Como que é muito alto, irmão? Claramente dá pra sair ali Algo brilha atrás dos canos Aí você vai perguntar Que cano? Você não pode alcançá-lo com a mão Olha a cara do meu personagem Meu personagem, mano Atrás Cara, não sei o que fazer Não sei pra onde eu tenho que ir Não sei pra onde eu tenho que ir Move no armário Move! O que é isso? Tem evento assim? Eu não sabia Voltei depois de alguns dias Obrigado Max Ieso 28 Obrigado pelo sub, cara Jogo terrorista Capaz de ter alguma coisa no corpo da mulher Que tava no início Tem aquele bisturi lá Obrigado pelo sub, mano Caraca, velho Preciso de uma chave Eu não tinha pego uma chave? Como é que eu? Eu não posso mover nada pra cá Não posso botar nada aqui no meu inventário De arma 1, 2 Tem 4 slots de arma, irmão Deve ter arma pra caralho nesse jogo Mano, é lá Eu vou morrer se eu tentar é lá Aqui, a chave abriu aqui Ai Eu garanto Eu posso apostar que não foi só eu, tá? Eu não vou nem falar nada Eu posso apostar que não foi só eu Não foi só eu, tá? Aê, pô Agora sim, pô Agora é Brasil, carai Pistolão brabo A bola e a chave Entenderam? O nome do jogo é bola A bola e a chave Zeramos Era isso que... E a faca, mano? Pegar a faca, porra Eu falei que alguém vai cagar Pô, eu tomei um cagacinho Mas teve... Não, foi só eu Sei que teve mais gente aí que tomou cagacinho também Vem, que eu vou chamar na... Só a lambida Como é que eu dou lambida nos caras aqui? Não tem como Como é que eu dou aquela lambida de baixo pra cima aí? Com a faca, hã? Não tem como A sala que eu tava no início Caraca, ali, mano, ó Isso aí é tudo vídeo pornô, certeza O que é isso aqui? O cara tava jogando Medieval Dynast ali Ih, deu tela azul aqui, hein? Deu tela azul Opa, moça, não tinha te visto aqui Não consigo bater nessa pessoa Eu consigo sim, mano Eu só não sabia como é que era Pô, não é possível Não tem uma... Não tem uma chave, alguma coisa aqui, mano Ah, não, peraí, 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 peraí A chave tá na sala da criança lá onde tinha os balão Saquei Saquei, agora eu saquei Peraí, tem bagulho aqui em cima Como é que eu não vejo essa porra aqui, mano? Tô ficando cego, porra Pálvora verde Ô, a chave tá lá, né? Tô na TV Na verdade não foi só você Blake, vê de novo o primeiro ecrã A câmera pesa onde estou preso Caralho, cara, a arma apareceu aqui, eu achei que era alguém chegando aqui Gente, peço perdão por ter atirado na cruz, tá? Mas é que eu achei que eu podia derrubar o que tá piscando lá e tá brilhando, né? Foi, foi no melhor do sentido Se é que tem algum sentido bom pra atirar numa cruz, né, mano? Sai daí agora pra tu ver se eu não te meto uma bala no meio da tua fuça, ô Zé Ruela Mentira, sai daí não, fica aí Cara, que jogo escuro, mano, que horror Como é que eu pego o cartão dessa mulher, mano? Não tem que pegar não Calma, a chave tá aqui Me deram a dica, me deram a caula Tá no papel Tá bem zoada a movimentação do personagem, tá? Não consigo estourar nenhum balão Será que a chave tá aqui mesmo? Hidro... blindado, oxe Mano, como é que abre... Eu consegui estourar um balão Eu consegui... quem é que tá me ligando, mano? Ah, vai cagar, mano, vai ficar me ligando e deixando o saco no meio da minha live aí, porra Olha, só tem vocês aqui agora, tá? Tá bom, tá? Tá bom, tá? Só que eu tenho pra dizer pra vocês, tá? Eu jogo e não jogo pouco, tá? Eu não jogo pouco, eu jogo pra caralho Entendeu? Eu jogo e não é pouco, entendeu? Isso aqui é vida Porra, o que que eu jogo fora então? Por favor, a verde eu vou jogar fora Como é que eu uso isso aqui? Aplicar Ae, porra Ae, caralho Sabia que esses balões tinham alguma coisa? Não sabia? Sabia, porra Respeito uma história só pelo desenho, mano Só pelo desenho, chave, balão, é gol Porque eu achei que era uma chave, não que eu ia encontrar um Ah, esse cartão abre Fica fechado aí, meu querido, obrigado Esse cartão abre qual porta? Nossa, essa daqui é a chave do cara É, né? Cara, era dez e pouco agora Já são três e meia O tempo tá passando rápido Tem mais nada aqui, não Ah Que porta que essa porra abre, mano? Ah, tem as portas lá de baixo Calma Eu ainda não consigo alcançar lá, né? Que jogo macabro do inferno, mano Dove Blake, cheguei agora do que se trata esse jogo O jogo do capeta, mano É disso Mano, eu queria só saber quem é Que está me ligando 7h45 da... É 7h45 agora, né? 19h45, exatamente Ser humano que não tem o que fazer da vida Será que é? Será que é? Por que que lá tá balançando? Meu Deus do céu, mano Tem que ser aqui É aqui, é aqui Ah, beleza Obrigado pelo cincão, mano Vamos verificar Ah, é aí, ó Não te mexe Pô, a mira dessa pistola aqui é bem ruim, tá? Ela demora pra ter precisão Gente, alguém botou uma luva plástica Tá vendo uma gameplay Não sei de quem Nossa, é o guia pra usar a faca Será que eu quero usar a faca? Seria... Esse jogo já me mostrou que eu vou ter que usar a faca, mano Botei fogo Gastei gasolina, hein Oi, coisa ruim, cadê você? Coisa ruim Cadê você? Não que eu queira que tu apareça Pode ficar onde tu tá aí, não tem problema Mas, por favor Não aparece atrás de mim do nada, não Na moralzinha É aqui, né? Olha lá, mano A vacina contra ebola 3 Peguei! Vou ver um filme hoje de noite Olha lá, ó VHS brabo, mano Pálvora verde Música de esperança Zeramos Pela azul Ó, só PC da Xuxa aqui, mano Bolsa de sangue Gostei Aonde que eu posso guardar minhas coisas? Mas eu vou ter que voltar aqui pra pegar as coisas depois? Ou eu vou encontrar outros lugares desse aqui pelo mapa? Aqui é a chave Mas não tem problema Eu tenho mais um bagulho pra salvar Vou guardar lá pra frente Nossa, ainda bem que eu pensei nisso, cara Ainda bem que eu pensei nisso, cara Ninguém precisou me dar uma dica Né? Fiquei residente Mas é claramente É claramente inspirado O jogo foi feito por uma pessoa só, mano Uma pessoa só que fez Tem gente aí coçando saco E tem um cara fazendo esse jogo aí, ó Olha, viu só? Vocês viram só, mano? Claro que os NPC aqui conversando é horrível, mas tudo bem O Black joga, ah O cara dá aula, né, mano? É diferente Você viu só? Pensei nisso aí sozinho, cara Isso é merda Pega a arma, cara Toma! Cabeça Toma esse capa aí, rapá Tá brincando com a tropinha do Free Fire, rapá Aqui faz bug de capa, rapá Toma Fica cheirando o chão agora aí de castigo pra prender o lixo Ah, tá de brincadeira, mano E joga Free Fire, rapaz Joguei Free Fire na época que Free Fire era bom Que foi quando lançou, pô Só subia a capa assim nos malucos Me denunciavam até de hack, mano Ah, para A porta fazendo uma... Mão de Deus, morreram porque não botaram graxa nessas portas aí Garanto que chamaram atenção dos zumbis com essas portas Fazendo uma barulheira do caramba, mano Zumbi aranha Queria ver a cara dele de medo, você viu só, mano? Cadê o print, Blake? Até o momento eu já tirei alguns Mas nessa sala aqui não está sendo necessário Devido ao fato de ser muito escura Olha lá Tá vendo isso aí, mano? Você tá vendo isso aí? Não tá vendo, né? Você não viu aquilo ali, né? É porque não tinha nada mesmo Tem coisa errada aqui, hein? Você não é ideia não, hein? Você não é ideia não, hein? Valeu, Leo, pelos beats A ideia tá errada, hein? A parede tem uma cabeça, hein? Esse bicho me acertar através da parede eu vou ficar muito magoado com esse jogo Sim, sim, eu sei que dá pra combinar item Ainda não estou combinando Porque eu sou Zé Lute E eu sou estilo Julius, tá ligado? Eu deixo pra fazer essas porra aí Só quando realmente Não tem mais outra opção Aí eu uso meus itens O que eu puder guardar de... Tá bom Eu sei que tinha alguma coisa importante, né? Um círculo com duas pernas apontadas por ali, né, mano? Cadê a cabeça? Cadê a cabeça que tava varando a parede? Cadê? Foi ela que me matou, né? Essa piranha Metei bala na cara dela agora, relaxa Cadê a cabeça do tio? Não tem, né? Isso é merda Errei, acertei Ô, ele é muito... Para... Para com essa ca... Para com essa ca... Ô, mentira! A bala varou a cabeça do zumbi Ô, eu tirei os dois olhos dele A vara passou... Ah, vara A bala varou a cabeça do zumbi, mano Vocês viram isso? Passou por dentro da cabeça do zumbi o meu tiro e não pegou nele Ô, jogo Ô, jogo Pelo amor de Deus, jogo Vê se dando tela azul, hein, mano Ô, piranha do cara Que calma, meu Que calma, Gérué Que porra nojenta, mano Cês viram? Cês viram? É, veio um jogo seu no... Eita Esse aí não vai sentar hoje não, mano Pegaram de jeito o rapaz Pelo grito, mano Pelo ronco da cuica esse aí, né Queria dizer nada não, mas esse aí... Nem Pogloss resolve o problema da assadura que ele ficou, mano Cara, esse monte de sala, esse monte de lugar pra ir Isso me dá nos nervos Por que que me dá nos nervos? Cê vai perguntar, eu vou dizer Porque é muita coisa, muita informação Por onde é que eu vou? Eu poderia ter uma lanterna melhor, né, mano? Se a minha lanterna e nada é a mesma coisa Será que eu quero saber o que que tá fazendo esse barulho? Caralho, vai, caralho, vai, caralho, vai, caralho, 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 caralho Tirar pra otário, rapaz Toma bala na boca então, seu merda Vem, vem Vem pelo cantinho Vem pelo cantinho Já arranquei os dois olhos já Já não tem mais olho Porra de... Fica de castigo na parede pra prender Fica aí na parede pra prender Ah, gastei minha gasolina sem querer, mano Pô, na moral, não deveria aparecer aquele bagulhinho ali pra tu clicar, tá? Aquilo ali é golpe, tá? Não caia, é golpe Não clica Se aquilo ali fosse aquele sling que aumenta seu pênis Eu teria caído com certeza ali Cliquei, viu só? Teria sido hackeado agora Adeus, canal do Blake Tem alguma coisa lá, mano Tem alguma coisa lá, mano Será que ele vai vir? Oh! Ah, mano, essas balas varando a cabeça do zumbi é foda Que isso, cara? Meu Deus, tá vindo alguma coisa aí Que que foi aquilo, cara? Cadê a doze do Leon? Cara, a doze seria muito útil agora, tá? Cadê a doze do Leon? Esse é um daqueles momentos Aros momentos Que acontece um em cada um milhão de tentativa Aonde Existe a Sintonia Olha lá O nome disso aqui é Sintonia, irmão Alguma coisa chegou Alguma coisa chegou Gente, peraí que eu vou ter que resolver o problema do tiozão aí Porque ele tá vindo Daqui um pouco ele tá atrás de mim me enrabando aqui Oh! Que isso, cara? Tu tava dormindo, porra? É por isso que queima eles, é? Sai com esse teu coisinha vermelho daqui Pevertido do carai Passar essas coisinhas vermelho em mim aí e sai fora, mano Mano, eu preciso, urgente Gente, eu preciso, ué Eu matei ele Só que eu acho que é por isso que tem que queimar, tá ligado? Só que haja gasolina, né? Esse porra vai levantar, né? Ele vai levantar Meu Deus, como é que eu vou fazer? Calma Como é que eu combino o item? Não tenho nada pra combinar Fudeu Tem um item pra pegar aqui O que que é isso aqui? Meu Deus, é um esteroide Eu quero ficar monstrão, mano Deixa eu ficar monstrão, cara Tem munição ali, cara Joga isso fora Como é que eu jogo fora? Joga, aborta, isso Ai, tá cheio Pra que que serve isso aqui? A droga medeia vários mecanismos A droga medeia vários... A droga medeia vários... Cabeça dessa merda não explode, não? Tem que queimar, senão não morre, né? Pois é Essa é uma notícia que eu não gostei de... Não gostei de descobrir, não, tá? Notícia bem chata Porque eu vou ter que voltar aqui Aquele cara vai estar de pé, né? Oi, gente, tudo bem? Inscrevam lá no canal, tá? Blake Games Onde é que eu vim? Onde é que eu vim daqui? Ai, caralho! A mulher levantou! A outra mina Ai, mas ela chamou o amigo Eu acho que só não explode... Só não levanta se explodir a cabeça Olha o tiozão ali que eu tinha matado Puta cabeça que tanca bala... A caixa tá chutando a mina aí, mano Olha o respeito aí, pô Cabeça que tanca bala desse zumbi, mano Aí, já tá acabando minhas balas, hein? Que inferno, pô Levanta de novo pra tu ver Ah, se ferrar, mano Tá tirando Essa porra fica levantando de 5 em 5 minutos, irmão Vixe, nem cabeça mais tá levantando, mano Me dá essas pólvora, quero Vou começar a misturar essas pólvora Vou fazer alguma coisa Alguém eu vou explodir aqui, não é possível Aquela lazarenta vai levantar, mano Tem hora que aparece pra abrir a porta e hora que não aparece, mano Ah, vai ter um tiozão lá dentro da sala agora, quer ver? Os sem cabeça não levanta, hein? Experimento científico comprovado Só os que tão sem cabeça não... Não levanta Sai Sai pra lá com essas tuas cordinhas Sai Toma Errei Olha lá, olha lá a mulher de pé de novo Viu? Sai com as tuas cordinhas 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 Não quero! Eu tô preso aonde, Jesus? Ai, tem bagulho ali Ele quer me vir Porra não morre, mano Truplicou? Morri 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 Nossa, morri 100% Morri 200% Talvez até 400% eu tenha morrido agora Ele vai levantar A mulher levantou Ele vai levantar Mano, o zumbi não morre, mano É bola É bola, é bola, não é zumbi É bola Não é zumbi, é bola Certeza Colecionáveis Mano, é bola É bola total É full bola É bola boluda Escreve o que eu tô dizendo Deixa eu ver Estudaram o vírus E O vírus E Ativa a célula mutante por um determinado período de tempo Quanto mais tempo se passou Desde que o portador foi infectado Mais tempo o medicamento funciona O vírus E Não funciona a menos que a pessoa que aplicou Seja a portadora do ebola vírus O ebola vírus é um Gênero de vírus da família de Filovírus Vale ressaltar que Quanto mais tempo o portador estiver infectado Mais rápido chega ao ponto de Não retorno Além disso, o ebola vírus é facilmente Transmitido através de Saliva, sangue e gotículas do ar Um arranhão o suficiente para a infecção Tá, eu não vou ficar lendo esse nome aí Porque eu não sei se a Twitch vai gostar Eu juro que eu te queimo, mulher Eu juro Vou te meto na dosada no meio da tua fuça desgraçada É de perto de mim Já te matei três vezes já Porra de zumbi que gosta de morrer, mano Já mostrou que é um zumbi que é incompetente Já morreu, virou zumbi Morreu sendo zumbi Morreu de novo sendo zumbi Quer morrer de novo? Puta que pariu Chega Deu pra ver que tu não serve pra nada, mulher Tu é inútil Vou te chamar de Anderson FPS Tu tá pedindo Do amor de Deus Uma chave Quebra essa porra Tem bala ali, mano Mané precisa de chave Isso aqui dá um soco Dá com a coronha da arma Vem cá Vem cá, desgraçada Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Eu não vou te queimar Eu vou mijar em ti Vem cá Vem cá Cadê? Eu vou te achar Eu vou te achar Fica aí, merda Morreu de... Morreu de quatro, ô safado Nem vi que você tinha morrido assim, mano Peraí, aqui não tem nada mesmo Gente, é oficial Eu não sei aonde eu tenho que ir Será que eu tenho que voltar lá em cima? Será que eu tenho que voltar lá naquelas outras salas? Porque essa salada aqui não abre pra mim, ó Te vejo no ebola quatro Mentira, eu te vejo quando eu voltar aqui Porque eu não explidi da cabeça Mano, eu vou salvar o jogo de novo Eu vou salvar porque se eu morrer eu vou ficar muito revoltado Eu vou ficar muito revoltado Eu uso essa bolsa de sangue aqui? Será, mano? Usa o sangue Ah, esse aqui é o A+. Nossa, eu me injetei sangue, mano Como é que eu estou? Estou amarelo Estou amarelo 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 Não é uma cor Muito interessante Eu quero ficar azul B- Mentira Tá brincando com a minha pessoa, né? A porra nem me curou Não fez nada B- é o mais bosta de todos, né? Claramente Eu acho que é Eu acho que eu tenho que tentar combinar, mano Ah! Obrigado E essa bomba aqui, hein, mano? É mais fácil eu ativar ela e sair pelaquela janela lá? E o tiozão dali de dentro, mano? Sai! Valeu Falou Corre! Não sou obrigado Tentar combinar as bolsas de sangue de... É Mas eu acho que não dá, mano Não deu pra combinar Tentar as de B- mesmo Ah, valeu... Sai fora, mano Sai fora que eu vou ficar aqui com esse zumbi do inferno Sai! Que isso? É puteiro, é meu puteiro Nossa, tem um de capacete Toma! Sai! Acabou as balas! Corre! Corre! Corre, cara, tu tá preso Eu tô preso no que, Jesus? Que isso, cara? Vai lá, porra Ah, não, não, não Não, não, não Aí, zua, zua, zua Toma Carrega essa merda Vai que eu tô chegando no fim do corredor já, cara Toma! Toma! Meu Deus, acabou a bala! Nossa, Dibri Eu sou o pai do Dibri Sai daqui Sai daqui, ô Lazarento Toma no bucho Me respeita, filho do má égua Me respeita Merda, eu tinha que queimar esses dois, mano Eu tinha que queimar esses dois, mano Esse aqui quando levantar vai ser uma merda, velho Esse aqui quando levantar vai dar merda, mano Eu preciso entrar aí, tio, tu tá com um cartão, me dá esse cartão aqui, ô Ah, tenta... Ah, então tu quer destruir a cruz, né, ô satanita? Ah, isso que não dá Ah, eita Ah, não 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 Vamos jogar Fall Guys Vamos jogar um jogo Um jogo tranquilo, um jogo de Uhul Vamos Ai, vai levantar, meu Deus, levantou Ah, mano Ah, não, 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 não Ah, eu entrei no banheiro, eu entrei na porta errada Eu tenho que derrubar a cruz Puta, eu vou ter que rebentar esses zumbis de novo Levantou dois Que isso Toma Toma, ebola Da onde veio esse palhaço Mano A bomba, caralho Eu tenho que atirar naquela bomba Pra matar o zumbi, aí eu não gasto bala Nossa, sou gênio, alguém tinha comentado? Ninguém comentou, né? Ninguém comentou, né? Gênio Gênio Peraí Tá É a mina que tá presa ali Peraí, onde é que eu tinha ido? Ah, eu tenho que ir lá embaixo É a bomba Nossa, mas é muito a bomba Eu tenho que achar um jeito de entrar aqui também, ó E se eu atirar na bomba e ela não explodir? E aí? Como é que fica o gênio? Mano, é a bomba, né? Não é possível Tem que ser a bomba Carregou a arma Eu vou deixar as armas carregadas já Mano, se não for a bomba Eu morri, tá? Hoje não, Zezé Hoje não vai ter Red Dead, mano Vamos pegar mais munição aqui O jogo é novo, tá, gente? Tá Tem como eu ativar essa bomba, não? Cara Que porta do inferno? Eu não consigo acertar na bomba Não era Não era Não era não, mano Não dá não, velho Porra, podia explodir aquela bomba assim, né, mano? Cara, é trap Aí fodeu Aí fodeu Aí a brincadeira fica um pouquinho Não era Salve, Emerson Não era isso, gente Ah, agora fodeu Que eu vou ter que sair nessa escada aqui Eu vou sair nada não Eu vou chamar eles aqui Vem, fica junto Fica junto Ah, foi Foi e já acertou no outro também Vem Aqui é a cabeça Cadê o outro? Acabou a bola Fodeu Ainda bem que ele é ruim, mano Sai, cara Ficou preso no quê? Eu tô preso no quê, cara? Agora fodeu Toma Atira na cabeça Vai Vem, 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 vem Correga, 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 correga Vai, cara Eu tô tomando dano da cruz Não é possível Eu tô tomando dano da cruz Olha o que eu tô dizendo, mano Acabou a bola de novo Não é possível Agora acabou a bola Fua Para, calma Tem só um Já é o suficiente Pra me matar Não peguei a bolsa de sangue Olha aqui Cara Porra Eu tinha dado um tiro nisso aqui aquela hora, mano Só agora que liberou pra eu Tinha que esperar Tinha que ser agora Pra dar o tiro, mano Putz, cara Zeramos, gente Valeu Todo mundo que assistiu a live até aqui O jogo acabou agora Go, 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 go Go de quem? Cara, tudo descaro, mano Morreram pra uns zumbizinhos desses aí Que eu tô matando sozinho Tão de brincadeira Gente incompetente Não tem nenhum Nemesis aqui Aplicar o vírus Não use o vírus Aplicar o vírus Não use o vírus Eu não fiz nada E agora? Cara Cara Que isso Para Meu Deus Que que é isso, cara Esse jogo enlouqueceu Morri Nossa, cara Eu devia ter aplicado o vírus Eu vou morrer Eu vou deixar morrer, mano Ah Eu vou morrer O que aconteceu aqui? Mira, 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 mira Sai E agora? Se eu pego Eu pego o vírus ou não E agora? Pego o vírus ou não? Não use Não use o vírus Eles vão vir Eles querem eu Gol, 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 gol Gol de quem, porra? Tem gol não, porra Vem 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 O cara é pensante Ele fica aí Voltando A minha pistola dá um tiro Peck 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 Não dá pra tu descarregar A arma no cara Vai tomar no seu rabo O seu merda Vai fazendo a mãozinha assim, faz Ah Cara, eu quero pegar a arma do cara Não foi gol, tava impedido, porra Nossa senhora Voou merda pra tudo que é lado Acabou a bola Ai, fudeu Acabou a tua também, né? Atira Eu tenho duas balas no pente Meu Deus, essas armas são muito ruins, mano Como é que eu acesso o meu inventário? Aplica Morri Morri Vai, cara Vai, eu tô ouvindo o passinho dele Não foi gol não, mano Já falei, tá impedido Ai, caralho Vou pegar a arma Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo Olha, olha, olha Ele tá aqui Ele tá aqui Nossa Voou o braço do cara lá embaixo Tem só mais um, eu acho Vem, cara Deixa de ser cagão Vem cá Acabou minhas balas Ele não vai vir Ele tomou três balosas Tá aqui, tá aqui, tá aqui Fudeu Errei os dois tiros Toma De uma égua Ataque Eu não posso pegar as armas dos caras também De brincadeira Ah, não Seu cu Vai pegar no ferro se eu atirar, né Não vai pegar nele, né Sabia, gastei bala A bala dele pega em mim A bala dele pega em mim Sai pra rua Fica no hospital Sai pra rua É hora de sair daqui Uma bolsa PL Sabe o que que é PL? Plasma sanguíneo Posso usar? Vou ficar louco agora, né Ah, mano No meio Que dia Eu não posso pegar as armas, cara Tô brabo hoje, hein Vai jogo agora, né Tô querendo sair do hospital O que que é isso, mano? Maluco Por que que eu não consigo pegar? Eu quero Uh, quero, quero, quero Eu só preciso salvar o jogo agora, mano Só quero salvar o jogo Aí por hoje tá ótimo, mano Aí eu completei minha vida nesse jogo aqui Tá mais do que bom Onde é que tem uma Aquilo ali é reflexo? Onde é que tem uma maquininha aí? Pode salvar aqui na impressora, não? Onde é que tem uma maquininha pra salvar aqui, moço? Munição de quê? Onde é que tem uma maquininha pra salvar aqui? Experimenta trocar a pistola pela metralhadora Eu não tenho, eu não tenho como pegar Eu não consigo pegar essas armas do chão, hein Pô, não era pra ter um bagulho pra salvar aqui, mano Ou é só eu que sou louco e não tô vendo? Cara, tem alguma coisa ali que eu não consigo pegar, ó Tem algum item bugado ali, cara Porra, eu já não tenho item Os itens que tem tá bugado, mano E como é que eu salvo essa porra desse jogo agora, mano? Ah, maluco, faz isso não Eu tenho que salvar o jogo, cara Pegaram uma cara, pegaram uma cara Cadê a pistola? Vamos usar a caneta A caneta que tava lá Nossa, agora eu tô na rua, mano Agora virou Resident Evil Eu saí da delegacia É isso, eu tô sendo atacado É isso, cara Para Eu não posso ficar na rua Chegou a travar a live, né? Eu vi que travou Ah, não, mano Que coisa, cara I can take your things out of the box In return You will put my daughter Out of her misery I'll never be able to do it myself I'll do it All right She's on the second floor of the bar Locked in the locker room Puta merda, mano Porra, não me dá umas missão dessas aí, velho Puta, que pariu, aí tá de sacanagem, mano Ele pediu pra eu matar a filha dele Que tá no segundo andar Porque a filha dele tá infectada, né E ele não tem coragem de matar Porque é filha dele, obviamente Puta que pariu, aí é foda, mano Quase missão que cai pra mim, mano Eu precisava salvar, cara Tá cheio de item aqui, eu não posso... Onde é que eu salvo? Pô, na moral Dá aquela musiquinha boa Quando dá aquela musiquinha boa É que eu cheguei no lugar de salvar Ah, eu vou ter que ir no segundo andar? É sério? Ah, obrigado, jogo Obrigado Ó, isso aqui Nossa, legal, né, mano? A minha dozão do cara Pô, interessante o joguinho, cara Pô, interessantíssimo Opa, peguei mais um bagulho pra salvar Tá, e agora eu pergunto Onde é que eu tenho o meu estoque? Como é que eu acesso o meu estoque? Ah, ele é meu estoque, ó Hum, entendeu Ele é o guarda meu estoque Meus bagulhos, ó Tá, tá Eu tô com três fitas pra salvamento, mano Ah, eu posso deixar essas fitas aqui Porque Essa fita Ela só se encontra Onde tem o meu estoque Então, toda vez que eu encontrar um estoque Eu tenho as O bagulho pra salvar Eu tenho a fita Né? Entendeu All right Outro